Vamos voltar a Goianápolis, o Marcos Guimarães trazendo em primeira mão pra você a informação da avó e as duas netas que foram encontradas. Elas estavam desaparecidas há uma semana, Marcos. Exatamente, Luares. As duas netas de 11 e 6 anos e também a avó de 45. Luares, conforme prometido, consegui alguém aqui da equipe médica, a Janaína, que é enfermeira, recebeu, atendeu, foi o primeiro atendimento das meninas. Como é que elas chegaram aqui, Janaína? Boa tarde. Boa tarde. Então, elas chegaram bastante chorosas, né, assustadas, trazidas pelos policiais, mas a equipe já acolheu, conseguimos já dar banho nelas, dar um alimento. A avó também já está sendo assistida, a gente já solicitou também o psiquiatra do município pra estar vindo acompanhar, a psicóloga também, porque essas crianças precisam ser, né, no caso, abordadas de forma especializada, mas, no geral, a família também já está aqui, a mãe, o pai, a madrinha, elas estão bem acolhidas neste momento. Elas estavam com muita fome? Estavam. Elas falaram que estavam tomando água do rio, né, e, assim, não estavam se alimentando direito, então solicitaram uma melancia e uma laranja, a gente já pediu pra poder comprar, já entregou pra elas, e também já estavam no almoço, a gente forneceu também o almoço pra elas, mas, assim, não conseguiram comer muito, não, só mesmo a melancia e a laranja. A melancia e a laranja foi o desejo das meninas? Foi, foram um desejo. A gente perguntou o que elas realmente queriam. E agora eu entrei lá novamente e elas falaram, tia, eu quero desenhar. A gente pegou um papel, já levou pra elas, porque eu acho que esse momento agora é pra poder quebrar realmente esse trauma, né, que elas tiveram nesses dias todos, porque elas estavam com bastante medo. A avó, ela chegou bastante em choque, né? Então, assim, eu não conversei muito com a avó, porque a gente já foi, dividiu a equipe nesse acolhimento. A gente foi ajudar mais na questão do banho das crianças, da alimentação, e a outra equipe foi realmente pra poder ajudar a avó. Mas eu deixei mais pro profissional, pro especialista estar abordando a avó, pra gente, num caso, ter uma opinião, né, mais especializada, porque a gente precisa realmente ouvir o que foi que aconteceu pra poder entender. Até mesmo os policiais precisam disso. Lóris, eu tava conversando aqui com a Janaína, ela tem 19 anos de profissão. Janaína, você tava me contando que esse é um dos momentos de maior emoção da sua carreira? Sim. Eu até te comentei, a equipe toda, junto com os policiais e a equipe do hospital também, a gente ficou muito sensibilizado, porque, assim, a gente tem família, é mãe também. É mãe de duas moças. De duas moças. E, assim, a gente fica sensibilizado, porque, na verdade, é igual a outra repórter que me perguntou. Com o passar dos dias, a gente vai, na verdade, perdendo as esperanças, né? Então, assim, encontrar elas, igual os policiais trouxeram aqui, num patrulhamento que eles fizeram, encontrar elas, é muito gratificante. Isso pra nós, a gente, assim, realmente a gente arrepiou na hora. Quando a mãe chegou e, assim, encontrou, é muito... Queria que você descrevesse pra gente como é que foi esse encontro da mãe com as crianças. Ela chegou bem apavorada, né? Porque, geralmente, também acontece de muitas notícias ruins nesse momento, de falar que achou e que não encontrou. Mas, assim, a gente falou, calma, são elas, realmente estão aqui. Ela foi ao encontro delas, que já estavam tomando banho, abraçaram demais. A menininha menorzinha até gritou, mãe! Chamou muito pra mãe e começou a chorar na hora. Então, assim, pra nós foi muito gratificante. É emocionante, né? Uhum. Bem emocionante. Eu imagino. E só por ser, assim, tão debilitadas, sim, porque passaram seis dias numa mata, mas, pelo menos, assim, estão vivas, né? Estão conversando, estão conscientes. Então, é realmente um reencontro muito emocionante. Um grande alívio pra todo mundo. Bastante. E agora, a partir daqui, elas já vão receber alta? Continua o atendimento por aqui? Então, elas precisam ser acompanhadas, né? A gente já solicitou, igual eu falei pra vocês, os especialistas. Eles vão estar vindo. Me parece que elas residem no município de Anápolis. Então, o Conselho Tutelar também está já no hospital. Vai entrar em contato com os conselheiros também de Anápolis. Então, já ofereci pra própria mãe todo o suporte necessário nós vamos estar oferecendo pra elas. Porque a gente tem um especialista no município, tanto psicólogo, quanto psiquiatra, quanto também outras, pra estar ajudando. Então, pediatria, mas assim, vão precisar fazer exames, vão precisar ser acompanhadas, porque na verdade agora é um trabalhinho, né? Mais lento. E elas chegaram bem sujas, né? Pela situação, por estar ali na mata. Nesses dias, não. Só tomava, assim, uma água realmente do rio lá. A gente sabe também que na mata tem muitos insetos. Como é que estava o corpinho delas? Havia algumas feridas, picadas de insetos? Alguns. A gente não fica pra podendo expor por questão de ética, mas assim, o que importa é que a gente já conseguiu dar o banho nelas, já conseguiu repor, na verdade, essa parte higiênica que elas estavam precisando. E a Isabela Maior, né, de 11 anos, ela relatou pra vocês como que foi aquele momento, porque ela é apontada pelas equipes de busca como uma grande heroína, né? Então, assim, eu vi pouco o relato dela, porque eu até pedi que as pessoas não ficassem questionando bastante, porque a gente sabe que ela já está com trauma e pode só piorar. Então, eu prefiro que a própria psicóloga conversa com ela e tenta tirar as informações de alguma outra forma. Porque estar lembrando, neste momento, o que passou nesses dias, pode estar piorando realmente o trauma dela. Então, a gente tentou, na verdade, acolher, falar outra história, sabe? Até mesmo pra ela, porque ela estava muito abalada. Ela ficou assim, ela chorou bastante, ela está com medo. Então, a gente pensou no sentido de o próprio especialista abordar ela. E agora, então, elas estão desenhando, né? Tá. A gente foi até buscar uma tinta ali agora mesmo, porque elas querem uma tinta, não querem só uma caneta. E como é que é um hospital, a gente não conseguia, no momento, né, já fornecer, mas já fomos providenciar também. E é importante, né? É importante atender bem, né? Principalmente esses desejos, depois de tantos traumas nesses sete dias na mata. É, realmente. Porque, assim, o que a gente puder fazer pra poder aliviar o que elas passaram, porque, assim, esquecer eu acho meio complicado, né? Ainda mais criança. Mas, pelo menos, assim, aliviar esse momento agora também, que é muita especulação, muita conversa, bastante curiosidade no sentido, por exemplo, o que aconteceu, o que não aconteceu. E também precisam, né, ter os fatos realmente sendo investigados. Então, a gente aliviar a parte delas, eu acho que vai fazer com que melhore mais o tratamento. Porque a gente não pode continuar com esse trauma. A gente vai interromper e o outro ciclo que se inicia a partir de agora. Por isso, a importância mesmo desse trabalho com psicólogos, né? Isso. A gente está até guardando a equipe chegar e vai ser tudo resolvido, se Deus quiser. A sensação agora é de dever cumprido, né? É. Graças a Deus. Muito obrigado pela entrevista, viu? O Luares, vou liberar ela porque ela precisa continuar atendendo lá, né? Precisa continuar o trabalho dela, mas a gente continua acompanhando aqui. Você pode falar com a gente, o pessoal, a família está bastante abalada aqui ainda, não querem conversar, mas vamos pro lado de fora aqui, vamos mostrar, Luares, a movimentação aqui do lado de fora. Agora, ainda tem vários veículos, tanto da polícia militar, a polícia civil também estava até agora há pouco aqui no local. Por que, Luares? Eles querem saber, né, por que essas meninas terem desaparecido, por que dessa avó ter levado elas por esse local. Então, tudo isso ainda vai ser apurado, mas o mais importante é a saúde das três, tanto das meninas de 11 e 6 anos e também da avó. Para quem está chegando agora no balanço geral, Luares, as meninas foram encontradas numa área de mata, uma mata fechada, agora há pouco, no finalzinho da manhã. Elas ficaram muito tempo na mata, sem comida, estavam bebendo a água de um pequeno ribeirão e agora elas estão aqui no Hospital Municipal de Goianápolis recebendo os devidos atendimentos, Luares. Agora, Marcos, a polícia, né, a polícia de Anápolis, onde a investigação começou, já chegou alguém da polícia civil? Vi agora há pouco que tinha um policial civil, mas certamente é aí de Goianápolis, né? O pessoal de Anápolis já chegou aí? Pois é, Luares, eu conversei agora há pouco com uma investigadora da polícia civil do Serviço de Inteligência. Eles não deram muitos detalhes ainda sobre o caso, né, mas, inclusive, havia ontem uma delegada, hoje também um outro delegado está à frente do caso. A gente está, inclusive, tentando fazer contato, mas há, sim, uma movimentação da polícia civil aqui no hospital. Eles estiveram aqui, vi pelo menos dois policiais civis passando por essa porta agora há pouco. Portanto, eles também estão aqui para poder apurar os fatos, viu?